Todos os gaúchos e gaúchas podem, devem e celebram o 20 de setembro. O 20 de setembro sintetiza grande parte da nossa história, da nossa capacidade de luta, a construção do Rio Grande, a nossa integração, o Pacto Federativo. E ali naquele momento, depois de uma luta tenaz pela formação do Rio Grande, há também um momento de composição para que nós nos integremos na federação e nos formemos como gaúchos e nos formemos como brasileiros. Este orgulho de ser gaúcho sendo brasileiro, este orgulho de ser brasileiro afirmando a nossa especificidade, são os grandes patrimônios da nossa vida cívica e da nossa vida política. Vamos celebrar o 20 de setembro e olhar para o futuro com otimismo, com capacidade de luta e com perseverança. Legenda Adriana Zanotto